Aí galera, tira esse capacete aí, tá parecendo um assaltante de banco, rapaz Aí galera, o pessoal vem ver o que fazer A turma toda aí Aqui em Brasília, onde é que nós estamos aqui, galera? Setor de doce Porque isso aqui vai mundo em dia, pra você não falar onde é que esses caras estão Tem que se identificar, né? Nós estamos em Brasília, Distrito Federal Ontem eu falei, olhamos ninguém pra ver, nós estamos em Goiás Eu falei, não, não, nós estamos em Brasília Olha os goiás, vamos te pegar no pé, hein? Não, brincadeirinha, brincadeirinha Então aí galera, estamos descarregando o vídeo aí Um abraço pra todo mundo aí, tudo de bom aí Isso aí não tem preço aí, galera vai te conhecer aí, ó O homem não sabe, hein? Valeu galera, um abraço aí